Eu vou fazer com essa minha mão uma pegadinha diferente desse júri aqui Vou fazer assim, olha Trago para mim Por quê? Eu quero que esse Aquiles aqui, essa bola que eu ganhei aqui, o Aquiles Fique para cima, vendo? Agora com o meu sexto dedo, aquela bolinha que eu tenho Mechando o sexto dedo Eu coloco do lado, olha E eu vou virar para dentro, olha Aqui, pessoal, se eu forçasse para trás Ribeiro batia Tá? Mas eu vou jogar para o Ribeiro Está ficando desse terceiro, não quer bater E vai virar com as mãos aqui, olha Quando o Ribeiro começa a virar com a mão O que acontece, pessoal? Naturalmente, sobra o quê? O Hillhook Mesma coisa, fecho